Estamos iniciando os trabalhos nessa Canon dele aqui, fizemos já a proteção dos adesivos que o cliente pediu para preservar, esse aqui e esse aqui, a bicicleta era um cinza fosco escuro, agora ela vai pintar de brilhante, fazer a aplicação do branco aqui para poder dar fundo na parte amarela para a cor ficar mais vibrante, a bicicleta vai ser de cor predominante preto, os letreiros amarelo e os detalhes laranja florescente. Feito a aplicação do amarelo limpo, em base poliéster, que é uma tinta que resiste mais aos raios ultravioleta do sol, dando um pouquinho mais de durabilidade, não tendo aquele desbotamento que a maioria das cores florescentes tem, só que não tem uma cor tão viva igual uma base florescente, mas dá para ver que é uma cor muito bonita, bem acesa. Vamos começar a fazer os mascaramentos. Mascaramento, aplicação do amarelo e a parte de laranja em tom de fluorescência, agora vamos fazer a proteção dos laranjas e fazer a aplicação da cor predominante que seria o preto. Agora a gente fizemos a aplicação do preto, a gente vai tirar o mascaramento já já, e vou postar o outro processo. Chegou mais uma, Fabiano? Está chegando até outro quadro aqui. É, está legal, está aparecendo bastante serviço, gente, um abraço. Já já mostrou a outra parte da execução do projeto. Agora tirado todo o mascaramento, né, e a gente vai começar a fazer a aplicação do verniz. Está aí os detalhes, né, como o cliente preferiu. Cor predominante preta, né, com amarelo e laranja nos tom fluorescente. Verniz realizada, né, agora a gente vamos deixar o verniz curar com a secagem total, fazer um lixamento para tirar os degraus, né, da letra, fazer mais um vernizamento ainda. Quase finalizado. Agora o serviço finalizado, né, os detalhes, né, você pode ver o brilho do verniz aí, ó, bem... E você não vê os degraus, né, no verniz, ó, conforme estou te mostrando aí, dá para ver o brilho pela janela. É uma pintura meio que original, né, do modelo. Aí o cliente, como a bicicleta era cinza fosco, ele preferiu fazer ela em preto brilhante, com os detalhes de fluorescência, né. Está aí o serviço finalizado, ó. Para vocês verem o brilho do verniz, né, bem finalizado. Está aí o serviço pronto, galera. Forçamentos aí via WhatsApp. Abraço.